Olha que bonitinho o nosso boneco de neve Eu estou filmando primeiro, espera Olha o Thiago carregando sal Sal? Eu sou agregado Que isso? Vamos, eu quero uma foto Eu sou agregado, eu quero também Não, Rio de Janeiro Não Sou agregado Abaixa aí, boa Juiz de fora, Juiz de fora é Rio também Juiz de fora é Rio também Recife, Recife também é Rio Curitiba é Rio Vinópolis é Rio É tudo é Rio O Sul é meu país, uhul É muito gostoso, pode comer Eles fizeram um pão de açúcar Era um projeto de boneco de neve Olha o bondinho Olha o bondinho Espera aí Olha o que é mais fácil Não, dia, desculpa Ai, caralho Olha a foto Hoje essa cara está meio vizinho Tira a foto Tira a foto Caralho Vai ser foder Mirar Obrigada.